Final do campeonato Grande final do campeonato edição 2022 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 E lá bem a vela vai ser levada na hora, chegou, tira, sobrou, lá bem a briga, acirrada, vô na turma, subendo 9, o clube, jogador da fonte, estive, chegou, cabeceira, preparou, foi até fazer o chute, sobrou da vela, a vela, tira, vai o gol, 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 gol! E aí, cabeceira, ele diz, a felicidade mora aqui, garoto, mora aqui em Santa Tereza, e abre o marcador, filmando tudo, fim da bola, quem não vai ver o gol, o gol, o primeiro gol da partida, 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 e o placa prevalece, o placa prevalece, 1 a 0, nada decidido, lá bem a bola vai ser lançada, nada sobrou na meia lua, afasta a saga, tira, vem com ele, vem com o gol, quero que pode embora, e vai ter um jogo na planta, é alegria! Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL